Clásson, canal Conhecendo Rações. Hoje você vai conhecer aí um produto da empresa Grand Vita, a ração Quatri Gourmet para gatos castrados, com nuggets crocantes no sabor mix de carne, peixe, carne e frango, livre de corantes, na categoria Premium. Ela traz também uma estamparia muito bonita e uma embalagem forte, resistente, de resistência perfeita, mas reprovada no canal. Por quê? Porque traz microfuros nas laterais. E uma embalagem de alimentos não pode e não deve conter aí microfuros nas laterais. Por quê? Porque pode entrar umidade, pode entrar micro-organismos e pode perder o produto, né? Ou até vir a fazer mal aí para o seu pé. Não sei se deu para ver aí, mas as duas laterais de fora a fora tem microfuros. Deveria trazer aí uma válvula de respiração na lateral. Vamos então começar a falar do produto. Você conhece o produto? Qual foi a sua experiência? Coloca para a gente nos comentários se usa, já usou? Gosta? Gostou? Não gostou? Gostou do vídeo? Não gostou? Coloca para a gente aí nos comentários. Qual o preço aí na sua região? Já, já eu vou te passar o preço. Se inscreva no canal caso não for inscrito. Deixe o like. Os produtos que nós apresentamos aqui no canal, nós pagamos por eles e o seu like ajuda bastante. Se quiserem, puderem, compartilhem o vídeo com alguém. Composição básica do produto, qualitativo, receita, né? Do que o produto é feito. Vamos lá. Ela começa então com proteína. Farinha de vísceras de frango. Ótimo. Bom aí como fonte de proteína. Farinha de carne e ossos de bovino. Nota 5 como fonte de proteína. Farinha de peixes. Bom. Gordura de aves. Bom. Gordura suína. Bom. Óleo de soja refinado. E para piorar, hidrogenado. Milho moído. Milho moído. Fonte do carboidrato e do transgênico. Quirera de arroz. Farinha de trigo. Farelo de soja. Farelo de glúten de milho a 60. Glúten de trigo. Amigo de mandioca. Levedura de cervejaria inativada e desidratada. Para imunidade aí. Para o transo intestinal. É bom. A levedura autorizada de cana de açúcar. Vai ajudar aí com bola de pelo. Celulose. Fonte de fibra. Lignocelulose. Fonte de fibra boa também. Polpa desidratada de beterraba aí. Para o transo intestinal. Para imunidade. Bom. Sal comum. Sal comum. Vamos dar uma olhada no sal. Taurina. Ajuda aí com o músculo. Com visão. Metionina para a pele e para o pelo. Vizina. Ótimo. Começa os minerais. Começa as vitaminas. Ela vai trazer L-carnitina. Ajuda com os músculos. Ajuda também aí na perder peso. Na queima de gordura. Zeólita. Para tirar um pouco a umidade das fezes. Trato de uca. Para tirar um pouco os odores das fezes. E aí ela vai trazer. Hidrolisado de fígado de aves. Exuíno. Ótimo. Excelente. Parente celular de levedura. Ótimo. Excelente. E aí vai trazer BHA e BHT no meio da receita. Deveria vir aí no final da receita. Quando vem no meio. A gente não gosta muito. Mas ela vai trazer também para ajudar na conservação. Tocoferol. Ótimo. Vitamina E. Muito bom. Vai ajudar aí na conservação. E aí o resto é vitaminas e minerais. Biotina aí para a pele e para o pelo. Ótimo. Muito bom. Vamos partir para os níveis de garantia. Os números do produto. Proteína. 32% de proteína. Da proteína aí é boa. Extrato etéreo. 9% de gordura. Para o gato castrado. Bom. Matéria fibrosa. 4,5%. Para o gato castrado. Ótimo. Matéria mineral. 8,5%. Um pouquinho alto. Poderia ter ficado no 8 aí. Sal. Sal. 3,5%. Não gostei do número do sal não. Tá. Que trouxesse muito aí. 2,5%. 3% é puxado. Na minha opinião. Metionina falamos. Alecarnitina falamos. Ômega 3. Ômega 6. Ótimo. E agora. Vamos procurar aqui. A energia metabolizável do produto. Energia metabolizável. 3.705. Tá ótimo. Tá bom. Para o gato castrado. Beleza. Pessoal. Quando eu venho e falo da composição. Do que eu gostei. Do que eu não gostei. Eu não estou desmerecendo o produto. Tá. E não estou aqui dizendo para você não comprar o produto. Ou comprar o produto. Você compra o que você quiser. O nosso canal não se chama Indicando Rações. O nosso canal se chama Conhecendo Rações. É para conhecer o produto. E eu deixo aqui a minha opinião sobre o produto. Tá. Você compra o que você quiser. Quando quiser. E quando puder. Tá joia. Mas. A composição básica. A mim. Não agradou. Por quê? Porque eu anotei aqui ó. Não gostei. Óleo de soja. Refinado. E hidrogenado. Né. O gato. Ele tem mania. A maioria deles. Pelo menos. Né. De ficar ali o dia inteiro. Né. Muita gente brinca. É. Mordiscandinho. Né. Ele vai lá. Come um pouquinho. Dali a pouco. Ele vai lá. Come um bocão. Aí. Dali a pouco. Ele vai lá. E come outro pouquinho. Agora. Já pensou o dia inteiro. Ele comendo óleo. Soja. Refinado. E hidrogenado. Né. O que que a gordura hidrogenada faz no organismo? Você já sabe. Né. Não precisa nem ficar entrando aqui em detalhes. Né. Nessa altura. É do campeonato. Né. Não gostei. De farinha de trigo. Tá. Por quê? Porque é o animal. Pessoal. O gato. Ele é estritamente carnívoro. Quanto menos grão. Melhor para a dieta dele. Tá. Então. Trigo. Não gostei. Farelo de soja. Também não gostei. Farelo de glúten de milho. Não gostei. Isso aqui. Arrebenta com o intestino do animal. Glúten de trigo. Também. Tá. Não gostei. E também arrebenta aí com o intestino do animal. BH e BHT no meio da receita. Não gostei. Apesar dela trazer aí o tocoferol. A vitamina E. Para ajudar na conservação. Mas deveria vir por último aí na receita. E não gostei também. O sal. 3000 de sal. Achei muito que viesse aí no máximo 2500. Tá. E não gostei também. Porque ela traz eventuais substitutivos. E são eles. Ó. Sorgo integral moído. Farinha de carne e ossos de suíno. Farinha de torresmo. Farinha de soja microzinada. Já falamos sobre ela aqui no canal. Farelo de glúten a 21. Ela traz na receita principal 60. E traz aí como eventuais substitutivos. 21. Qual que é a diferença entre o glúten. O farelo de glúten de milho a 60 e o farelo de glúten de milho a 21. É que um aí é pior que o outro. Tá. Juntando os dois não dá nada. Nada. Nada mesmo. Então, eu não gosto. Então, se ela traz eventuais substitutivos. O que que tá rodando aqui? Né? Eu não sei. E você não sabe. Porque se ela traz eventuais substitutivos. Se tiver aqui farinha de torresmo. Ótimo. Tá bom. Mas se tiver aqui, ó. A farinha de soja microzinada. Se tiver o farelo de glúten a 21, né. Junto com os 60. Você não sabe. Né? Mas é apenas a minha opinião. Tá jóia? Vou te mostrar o grão dela agora. Preço. Anotei aqui. 150 reais. Em torno de mais ou menos 10 quilos. Ou seja. 15 reais o quilo. Para uma ração prêmio. Tem ração prêmio especial. Muito melhor que custa isso. Então, tem que ficar de olho no mercado. Tá? Eu achei o preço puxado. Para uma ração prêmio. Eu vou te mostrar o grão. Ela realmente não tem corantes. O cheiro é muito, muito bom. Muito agradável. O cheiro é nota 10. Tá bom? Vai trazer aí dois grãos. Um grãozinho croquetezinho aí que a gente fala. E um grãozinho... Nangets que a gente fala pastelzinho. Né? A turma usa o termo aí. Pastelzinho. Vou te mostrar aqui melhor. O grão. Ó. Aqui vai ficar bem mais fácil para você ver, ó. O nuggets aí. O pastelzinho. E o croquetezinho. Pessoal. Então, essa aí... Foi a Quatri Gourmet Premium. Eu achei o preço salgadinho. E achei salgadinho também o produto. Com 3.000 whey de sal. É meio puxado. Eu achei meio puxado. Conta para mim no vídeo aí. O que você achou? Tá joia? Deixa o nome do seu animal. Qual ração ele come. Não esquece do like. A gente se vê numa próxima aí. Saúde, sorte sempre. Muito obrigado. Obrigado.